Amanda e Alessandra, é Amanda e Alessandra ou é nome artístico? Na verdade, Amanda e Alessandra é o nosso segundo nome É O nosso... Na verdade, a banda já teve vários nomes, né? Nesses 40 anos, já teve vários nomes Isso ninguém sabe Ligava lá... Ah, é... Não, o nosso estilo aqui vai ser gauchão Então, grupo sentinela Ah, ligava outro... Não, aqui na nossa região é banda Banda sentinela Daí foi indo, daí tem um tempo lá... Vocês são marqueteiras, né? Não, mas não era, era o pai o marqueteiro Aí agora, vocês querem... Não, mas aqui só toca sertanejo, nós não temos sentinela Não, mas tem Amanda e Alessandra E aí, a banda das meninas Liga, a banda das meninas Ah, eu vou lá que vem a banda das meninas Tu sabe que nós já estamos quase ganhando uma outra ideia aqui também Pra lançar aqui uns anos Opa, em primeira mão exclusiva agora Porque nós... A gente teve aqui no Oeste um grupo formado de meninas quase... Nos seus 80, pode ser, acho que era quase um menino, né? As garotas tranças de ouro, né? Por você E dessa vez não vai ter jeito não Fui seguindo a tua trilha Fui caindo uma armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonada por você Olá pessoal, bem-vindos ao canal Portal da Música Esse é mais um episódio do projeto Mais Que Música E hoje eu trouxe duas moças, duas mulheres, duas cantoras gaiteiras aqui pro Mais Que Música Amanda e Alessandra Alessandra e Amanda, eu vou chamar o nome das tuas pra não errar aqui É Musical, o Sentinela, a banda Sentinela Bem-vindos ao Mais Que Música Obrigado, Laércio, né? Por esse convite, né? Pra gente estar aqui no Portal da Música Estamos aí, né, Laércio? Graças a Deus A gente fica muito feliz em fazer parte das redes sociais do Portal da Música A gente já tá gravando a segunda vez agora A gente fez uns 5 minutos de ensaio Alguém esqueceu de dar um hack Alguém? Não vou dizer quem Começamos bem A gente ensaiou por 5 minutos a conversa aqui, então Isso aí Agora a gente vai mudar todo o roteio É Mas conta Vou contar pro pessoal que ainda não conhece Sim Amanda e Alessandra É... Eu conheci vocês através das redes sociais É... Chamou atenção duas mulheres Cantando e tocando gaita Sim Uma mulher já é difícil Aí uma dupla Vocês são irmãs Isso Irmãs e a banda Sentinela É uma banda mais familiar, acredito eu É, ela é meio familiar, né? Né, Amanda? Isso A banda Sentinela, o fundador é o nosso pai Já faz 40 anos que ele tem a banda E aí depois um tempo surgiu eu e a Alessandra Nós somos irmãs E aí pra cumprimentar a banda tem os guris também que acompanham a gente E vocês já estão na banda... Há 40 anos atrás o pai de vocês começou Isso Vocês já estão com 40 anos Nossa, né? Tivemos 40 anos A gente tava top, né? Imagina? 40 anos de estrada se fosse... Meu Deus Eu ia estar com 61 Com essa fachada aqui Tá bem, né? Ia ser top, né? Mas a gente quer chegar lá nos 60 assim, né? E no material gráfico a gente faz Photoshop Isso No vídeo não tem, então não faz 40 anos de estrada Não faz, eu não faz 40 anos Faz 15 anos 15 anos E eu faz 10 anos Mas já é uma bela bagagem de estrada, de bailes, né? Vocês começaram novinhas De 15 pra lá E agora diretamente vou descobrir a idade de você É Ai ai Com quantos anos vocês começaram na música? Não na banda especificamente Ah, tá Na música desde... Acho que a gente já nasce, né? Acho que desde já tá no sangue, né? Desde a barriga da mãe, né? Você tá lá e... Convivendo com tudo aquilo, né? Não adianta dizer que não Porque é assim, né? A nossa trajetória Então... Mas que a gente começou a dar os primeiros passos na música Foi eu quando tinha os 8 anos Mas tem um detalhe assim que... Vocês têm quase 300 mil... Seguidores Seguidores Inscritos no YouTube Que é difícil Isso Hoje é fácil tu chegar e ter... 100 mil no TikTok Você pode ter de um dia pra noite Sim No Instagram tu cresce rápido Facebook, YouTube é difícil Como é que chegou a chegar esse número, esses... né? É, a gente lançou a nossa música Se você ama, perdoa, né? Uma regravação Isso foi uns 5, 4 anos atrás Mais ou menos E... Através dali O povo começou a visualizar E foi indo Foi se inscrevendo no canal e tal Aí de repente a gente percebeu Nossa, né? Mas a gente já tem tantos mil seguidores Vamos começar a interagir mais no canal, né? E tá ficando legal E aí a gente começou a desfocar do sol de clipe, né? Que gravava, acabando e lançava ali A gente começou também a fazer os videozinhos cover, né? Dia a dia, tipo, na casa, sentado no sofá Ah, a gente vai lá e grava no acústico mesmo Nas músicas e lança no canal E aí agora ficou aquela mistura, né? Porque daí tem clipe, né? O material muito bem produzido O material antigo Aí tem os video cover, acústico Aí agora tem um pouco de video do bailão também, né? Que voltou os eventos, né? Depois da pandemia, graças a Deus Aí tem um pouco também disso E agora pra finalizar o ano, né? 2022 Nossa nova música, né? De trabalho Whisky Gelado E tem participação especial, né? Participação do nosso grande amigo e parceiro André Renner, né? Nessa canção É... Autoria minha mesmo, né? Que escrevia a letra dela Também quando ouvi a voz do André, né? Num evento que a gente fez junto, né? Uma dobrada Falei assim Nossa, mas a minha música é a cara do André, né? Porque a voz dele, o jeito dele Deu certo com a letra da minha música, sabe? Deu certo Falei, nossa O timbre dele é o outro É diferenciado, não tem E aí André... Eu acho que a música pelo nome tem tudo a ver também Com o estilo que ele canta mesmo O povão apaixonado, né? E o modão que vocês também levam, né? Sim E aí ele aceitou, né? Nosso convite E graças a Deus deu certo Esse nosso... Começo, né? Da nossa parceria Ele também, se fosse recusar, né? É É, aí o André O André, eu vou chamar daqui aos dias para o nosso podcast também Sim Tem muita história na música de bailes de banda do Sul Começou lá no Céu e Cantos Então, meu, é que a gente tem... É, é o caso Quanto sucesso a gente tem na voz dele aqui no Sul E até hoje, né? Sim Sim E ele também... Eu acho que já tem quase 40 anos É, uma, né? Se não tiver, tô chegando perto, né? Aí agora, né? Ele tá lançando o projeto novo dele também Nossa, muito top, né? Show de bola É, o bailão, o bailão precisa A música do Sul, que eu digo, precisa A gente tá vendo um... É, esses dias conversando com o Rainha Que eu tava nesse nosso quadro Mais Que Música É, até o César disse que é o melhor momento Ele tem 32 anos 35 anos de palco Sim Então, esse que é o melhor momento, assim, que ele viveu De tá tocando baile Então, a gente vê... Sim As pessoas que tão gravando música do Sul Ganhando bastante inscritos no Youtube As redes sociais, os vídeos da música do Sul Viralizando A gente tá vendo artistas aqui do Sul Indo pra programa de TV nacional Sendo convidados pra ir pra lá Sim Tudo isso graças à mídia, né? É Que nós temos hoje Hoje a internet, ela é um... Ela é um gatilho, né? Potencial enorme É, hoje tu pode... Quem souber aproveitar e souber usar da forma correta Hoje tu pode tá aqui em Xanxerê Sim Amanhã tu pode tá fazendo um show Não que a banda vai esquecer aqui Não, não mais, né? Mas tu pode dar um salto daqui Até... Sim Sair do Sul do Brasil, né? E acho que é porque todo mundo quer Ninguém quer fugir do Sul Mas que bom poder levar a nossa música pra fora Sim Exatamente A própria música gaúcha Acho que é uma que você se identifica É a questão do dia inteiro Sim Hoje a... Berenice, a marineira É... Mulheres... Hoje a nova geração A gente até vê da música gaúcha Vocês que são paranaenses, né? Sim Pato Branco A música gaúcha, na verdade Ela não é só música gaúcha Ela é a música do sul Os três estados abraços Mas a gente vê uma certa cargência de mulheres Hoje... Sim... Mas não estão tendo ainda aquela visibilidade que precisariam Sim... Sim... É... Inclusive a gente regravou também, né? Nessa época atrás do Se Você Má Perdoa A gente também regravou a canção da... Berenice Zambuja, né? É disco Velho Gosta E junto Rodeio e Vacaria E a gente... No nosso estilo de bailão A gente desfoca um pouco, né? A gente leva primeiro o estilo raiz A gente já sobe no palco com o estilo raiz Né? Já com esses grandes sucessos Churrasco e Bom Chimarrão É... Estilo também baitaca Doralice Esse estilo mais campeiro, né? Aí depois a gente muda Para um estilo mais banda Estilo rainha Vem trazendo E depois a gente também entra no Pisadinha No sertanejo universitário Então dá aquela leveza, né? De repertório O bailão é... Muitas vezes até nas redes Lá no Portal da Música Muitas vezes você levantava a polêmica Nos comentários A gente dizia... Ah, mas é... Banda tal tá tocando pisadinha no baile Isso aí não é bailão O bailão, né? Eu sempre digo o bailão Não é um estilo musical O bailão é... O bailão é a festa Claro! Porque as bandas hoje É... A... O ritmo que muitos diziam ao bailão É a marcha A marchinha Sim Mas o bailão, ele... As bandas de bailão Elas tocam de tudo Sim! E se tu não tocar Tu vai ficar... Vai morrer na praia Sim! Inclusive às vezes tu pega uma música Um exemplo Marília Mendonça O Maiari Maraíza Tira do estilo delas De sertanejo E joga pro estilo do bailão Uma bandinha Com um forrozinho E fica legal no meio do baile O pessoal vai acabar dançando Da e do o que é Do o que é O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu quero saber uma coisa, em muitas duplas a gente pega, às vezes é de Camargo Luciano, Leandro e Leonardo, é Amy Val e não sei, Amanda e Alessandra, é Amanda e Alessandra ou é nome artístico? Na verdade, Amanda e Alessandra é o nosso segundo nome, o nosso nome é Larissa Amanda e Jéssica Alessandra Aí tu chega... Podia ser Jéssica, esqueci os nariz, deu um branco aqui, é Jéssica e Larissa Não, não, Jéssica e Larissa Ah, daí é uma outra dupla, mas Amanda e Alessandra ficou legal E é que, daí assim, o que é mais engraçado é que as pessoas... O sobrenome é curtinho, né? É, sim, o sobrenome é bem curto É, o meu é o meu da duas linhas, mais ou menos, os dois sobrenome... Nossa! Então imagina Amanda e Alessandra... Não, não, é curtinho, né? Na verdade, assim, aí as pessoas mais próximas, elas conhecem você pelo primeiro nome, né? Uhum A Jéssica Aí, agora, nessa nova atualidade que nós estamos vivendo É Alessandra, né? Ale, Ale pra cá, tá, tá, tá Mas aí tu chega, às vezes, nos clubes, assim, chega com a banda, né? Porque daí a banda já, né? A gente convive sempre, então é aquela coisa mais família, né? Aí você chega num lugar, assim, a espiar... Jé! Ô, Jé! Aí quem conhece a gente, por lá... O Amanda e Alessandra chegaram, daí Jé! Aí fica naquilo, né? A Amanda e Alessandra não, mas a Jéssica... Aí, tipo, dá um negócio na cabeça, assim, deles... Jé, mas cadê a Jé, né? E aí tu responde o quê? Eles ficam, mas, Jé, mas não é a Alessandra ou a Amanda? Então fica um negócio até divertido, sabe? Mas é legal E hoje, hoje vocês usam, já, tipo assim, que nem o canal de vocês é Amanda e Alessandra E a música agora vai ser trabalhada um pouquinho mais o nome da dupla Ou vai seguir, tipo, focando banda sentinela? Fala aí que é a ideia, ó, hoje mais é banda, né? Hoje é mais banda! Pela história que a banda tem, né? É! As outras duas músicas que a gente gravou há dois anos atrás, que foi a... Não é assim que se amea porque é só beber Como era o estilo mais sertanejo, universitário, a gente focou mais no Amanda e Alessandra e banda Sentinela Até no começo da música diz, Amanda e Alessandra e banda sentinela Hoje não, hoje é o whisky gelado, é banda sentinela E vai ser banda agora Vai, vamos seguir assim Era o musical, né? Era o musical sentinela, né? Focar como banda sentinela É que a gente tem que ir inovando, né? Tem que ir acompanhando O musical ficou, né? Ficou, é verdade Ou é grupo ou é banda agora Na verdade, a banda já teve vários nomes, né? Nesses 40 anos Isso ninguém sabe Vários Coisa boa, Maravilha Eu gosto de ter contato Mas em primeira mão Coisas polêmicas Esse cara é uma polêmica da banda sentinela Duas polêmicas, né? O nome das cantoras e garreteiras E a Jéssica e Larissa Ao contrário Larissa e Jéssica Eu vou anunciar esse vídeo com a Jéssica e Larissa Larissa e Jéssica É, não sei Isso aí E banda sentinela Ninguém vai saber Vai estar a foto de você lá E ninguém vai saber quem que é Quem que são as meninas É uma dupla nova que surgiu Jéssica e Larissa E esse nome surgiu A gente teve que criar Através do canal, né? Que a gente pensou Jéssica, Alessandra e Larissa Amanda Muito comprido, né? Seu nome do canal Imagina se cada um fosse usar os dois nomes É Muito louco essa, né? É Mas é E aí E quantos O sentinela Tu falou que mudou Agora conto Quero saber Quero saber Isso vai dar um corte É que a banda sentinela tem 40 anos de estrada Então nesse 40 anos surgiu de tudo, né? Porque assim Hoje você coloca grupo Por exemplo, grupo, né? Mas tu chega lá no bailão Tu toca meio que de tudo O teu estilo mais campeiro, mais gauchão Mas lá no meio também faz músicas de banda e tal Aí tu chega com a banda no clube Mas a banda toca de tudo E naquela época atrás Isso há 40 anos atrás Ou quase isso, não, né? Vocês tu lembra? Não é da minha época, tá, gente? Mas é o que chegou até pra mim Eu não lembro, né? Mas é Mas é Chegou até aqui É que era assim Você não pareceu tão velho É Mas chegou assim pra nós aqui Naquela época era grupos Ou contratei o grupo Ou em Serrano O grupo Ou em Serrano O grupo Era só gaúcha a noite inteira Era vaneiro Era vaneiro e chote Ah, contratei a banda e tal Os montanários e tal Aí chegava ali a banda Era só banda, né? Aí o que que acontece? Naquela época O tal do musical sentinela Tinha que ter... Mudou, né? Ficou Era musical sentinela Não, era banda Naí Olha só Banda Naí Ois sentinelas do sudoeste Já teve ois sentinelas do sudoeste E teve grupo sentinela Daí ligava lá Esquadradã Ah, é... Não, o nosso estilo aqui vai ser gauchão Então, grupo sentinela Ah, ligava o outro Não, aqui na nossa região é banda É banda sentinela Daí foi Daí de um tempo lá Ficou também os sentinelas do sudoeste Pra dizer que era daqui Da região do sudoeste do Paraná, né? E então a banda sentinela Teve três nomes Na verdade Isso é tudo uma estratégia de marketing, né? É Sim Aí hoje Naquela época, tu vê? Vocês são marqueteiras, né? Não, não, nós não émos daquela época Era o pai o marqueteiro Aí agora Vocês querem... Ah, sentinela Não, mas aqui só toca sertanejo Nós não temos sentinela Não, mas tem a Amanda Alessandra Não, né? É tudo marketing Não, mas na verdade Hoje Acho que é uma estratégia Que sim Muitas Não, mas era legal Aí tu tinha anunciado Eu sei que lá na minha banda Antiga lá Que eu era só Nós tínhamos essa Nós era banda pop sul Mas nós tocavamos em CTG na fronteira Do meu sócio na época Ele era... Ele foi patrão de CTG Ele teve grupo gaúli Aí na fronteira Do Rio Grande do Sul Nós era conhecido como Grupo pop sul E nós tínhamos inclusive Em clipe gravado Escurituco bombástico Sim E aí agora Ou hoje, né? 2022 Pra 2023 Aí, né? Estamos... Que nós estamos gravando esse vídeo Dezembro, né? É... Mas hoje Banda sentinela Ok? Mas a gente ainda escuta por aí A banda das meninas Liga A banda das meninas Ah, eu vou lá Vem a banda das meninas Tu sabe que nós já estamos quase Agarrando uma outra ideia aqui também Pra lançar aqui uns anos Opa! Em primeira mão exclusiva agora Porque nós temos que inovar, né? É... O povo quer ver a inovação Não adianta Cara, tu tem que acompanhar o mercado As tendências Tu vai seguir uma... Uma essência Uma... Uma linha, né? Mas tu tem que acompanhar a cidade Quando nós ficarmos mais velhos Que nós chegávamos Uns 40 anos de estrada Daí até lá Aí a gente lança A banda das meninas Daí nós ficamos só Comandando E daí a gente contrata Outras meninas, né? Olha uma nova ideia Ficam só administrando Aí quando... Daí, né? A banda sentinela Teve a história Com nós Daí podemos seguir A banda das meninas, né? Valeu Se o povo gostar Pode reagir aí, né? E pode tipo assim Se precisar Lá por... Agora esse vídeo Vai que história nacional Alguém do Nordeste Estivesse assistindo Elas também tem o projeto Sentinelas do forró Tu acha que isso já não passou? Já não passou na cabeça? Parece que ele não é o pensamento Aí nós tinha um baterista Uma vez E ele gostava de forró E eu gosto também de forró E daí ele falou assim... Jé, né? Jé, né? Jé, o que que você acha De nós colocar Quem que é a Jé? Quem que é a Jé? O que que você acha De nós colocar Sentinelas do forró? Eu falei assim Mas sabe... Olha, eu por mil fechava nisso agora Mas o problema é Tem que conversar com o dono da banda, né? Daí o dono da banda Não gostou da ideia Daí continuamos assim No Banda Sentinela Mas sabe co... Sentinelas do forró Com o Nordeste é massa É bonito, né? E teve... A gente agora falando De nome De tendência Do mercado A gente teve uma banda Grande aqui do Sul Que adotou o forró Na época, né? O Calmon Teve um projeto Um CD forró Que era Calmon Do forró Então tu vê que É uma coisa... Tu tem que se adequar ao mercado É, tem que renovar Daqui a pouco Daqui a pouco Vira a banda das meninas É, eu tô... A banda das meninas E o nome é bonito Já registra logo Quando for ele pro programa Do Ratinho Pro Faustão Na band lá Já vai a banda das meninas Teve, não? Teve lá nos anos Que é da minha época Lá nos anos 90 As meninas Que era... Teve aquela música... Esqueci o nome Teve uma... Bomche Ah, é? Era as meninas Então pode ser a banda das meninas Mas daí tinha que trocar a equipe, né? As meninas Vai ficar meio chato Pra espiar coitadinho, né? Agora... Esses dias... Coitadinho dos piados Depois eu vejo Se eu vou cortar essa parte, né? Mas... A gente teve aqui no Oeste Um grupo formado de meninas Quase... Nos seus 80 Pode ser Acho que era quase um menino, né? As garotas tranças de ouro, né? Ah, sim! Esses dias... Alguém me comentou Alguém... Porra... Me comentou De vocês Eu disse Cara... Elas tem a cara De um projeto Tipo garotas tranças de ouro Aham... Porque realmente Garotas tranças de ouro Sim Se faz o quê? Acho que uns... Vinte anos atrás É Mas... Foi um fenômeno No Oeste Eu lembro que era que ele tinha Todo no Sul, né? Sim Era... Rios da Babilônia Acho que era... Foi esse Quem sabe... Eu tô dando ideia Depois... Depois eu quero... Depois eu quero... Não tem as tranças de ouro Mas... É... Eu quero a porcentagem pelas ideias E tá tudo registrado em vídeo Tu ganha a tua porcentagem Vendendo o show da banda das meninas Tá tudo registrado em vídeo A pão do fogueto Tá tudo registrado em vídeo É... Então... É... 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 Eu empurrava com o atraso, eu me fazia com a dor Com a água bonita o gato, a luz que foi o goiador Que se assustava desta vida, sou o goiador Eu empurrava com o atraso, eu me fazia com a dor Eu empurrava com o atraso, eu me fazia com a dor Eu empurrava com o atraso, eu me fazia com a dor A gente está chegando ao final do nosso Mais Que Música e eu quero agradecer a vocês. A gente já está ouvindo um somzinho aqui no fundo. A gente está aqui no estúdio aqui do Rama Center de Eventos. Daqui a pouco tem banda Sentinela, Jéssica e Larissa. Ah não, Amanda e Alessandra. Agora esquece o Jéssica e o Larissa. Jéssica e Larissa vai ficar com os mais chegados. Eles entregaram o nome verdadeiro aqui. Que tal esse nome viralizar? Isso vai dar um corte nos cortes do podcast que eu vou postar lá no canal. Mas eu quero agradecer muito a vocês. E estou torcendo muito pelo sucesso dessa música que vocês estão lançando agora. Whisky Gelado. Whisky Gelado com participação do André Renner, a voz do Povão. E esperamos mais novidades e o pessoal pode acompanhar. A gente vai deixar na descrição quem ainda não conhece a Amanda e a Alessandra. Eu quase falei agora os outros nomes. E a banda Sentinela, as meninas, tem muitos seguidores. Eu recentemente vi... Vocês não tem TikTok ainda? Ou já tem? Eu criei faz poucos dias. Faz dois semanas. Eu vi um vídeo do pessoal da Blackout. Isso, nosso amigo Diego. O Diego e a Vanessa. Eu vi um vídeo que eles... Eu até postei ele lá no Instagram. Sim, sim. Eles postaram em dois, três dias. Aquilo lá estava com dois... Tem vários vídeos. Chegou em dois milhões. É, eu vi. Vídeos de vocês tocando ao vivo no baile. Então, cara, que legal. E é o pessoal conhecendo. E às vezes, a gente estava falando antes, né? Que vocês mesclaram muito clipes produzidos em estudo, gravado. E com músicas gravadas de baile. De fora, mas em casa. Sim. E eu acho particularmente que o pessoal gosta mais da coisa mais simples e real. Sim. Às vezes, uma mega produção não te dá o resultado que um vídeo que vocês vão fazer em casa. Tocando. Sim, sim. No sofá cantando. Ou num baile. No meio do baile. Os vídeos que eu vi vocês no baile cantando. Exatamente. Foi realmente a maneira que a gente começou no YouTube, né? Com esses vídeos caseiros. Postando covers. E aí, o povo começou a acessar e se inscrever no nosso canal. E assim, o pessoal realmente conhece como é. Às vezes, o clipe é legal. É, o clipe você tem toda uma produção, né? É. Não tô dizendo nessa que... Mas a música de... A música de estúdio, gravado. A gente conhece muitos cantores que tu escuta no CD. Cantores. Eu conheci duplas a nível nacional. Que eu fui em show. Meu, a música no CD era maravilhosa. E chegava no ao vivo. Ao vivo. E assim, os vídeos do baile, o pessoal conhece a Amanda Alessandra cantando como é de verdade. Sim. É o mais... Até hoje, muitos contratantes que querem contratar, eles não te pedem no clipe. Eles te pedem uma música... Ah, um vídeo ao vivo. É. Manda um vídeo aí no baile de vocês tocando. É. O mesmo viu? Sigam assim. Parabéns, meninas. Obrigada. A banda das meninas. A banda sentinela. A Amanda Alessandra. Deixa um recado aí pro pessoal do Portal da Música pra acompanhar. A gente quer agradecer mais uma vez, né? Por estar aqui nesse momento, né? E a galera aí do Portal da Música acompanha a gente nas redes sociais. Facebook, Banda Sentinela. Instagram, Banda Sentinela. Lá no Instagram da Banda Sentinela tem o meu perfil e o perfil da Amanda também, tá bom? Então entra no perfil da banda, que aí você vai acompanhar nós. E a gente já tá liberado lá pra seguir, tá tranquilinho, não tá privado, tá? E acompanha nós também no YouTube, Amanda e Alessandra, né? Lá que a gente lança todos os nossos clipes. Também os nossos vídeos coverzinho. E também os nossos vídeos dos bailões. E no Tik Tok agora também. E agora no Tik Tok a Amanda e Alessandra, né? Isso, isso mesmo. É, Tik Tok, Quai, Tinder. É muita coisa. Aí tu posta vídeo numa rede social, daí vai esquecer daquela. Pra tu atualizar tudo, eu vou contar um caos rapidinho no final. Eu fiz a marca Portal da Música que eu registrei. Sim. É importante registrar uma marca. Ah, sim. 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 Eu nunca fui fã do tal do Tik Tok. Eu também não era. Não tenho paciência porque é só vídeo, vídeo, vídeo. E aí eu fiz o Tik Tok por fazer. Tinha 20 mil seguidores lá no Tik Tok. Aí deu pra mim em julho de 2020. Um dia eu entro, depois de vários meses eu entrei no Tik Tok. Nem achei o perfil primeiro. Portal da Música. Apareceu um outro Portal da Música com 300 mil seguidores em 60 dias. Nossa. Não tinha nada assim. Meu Deus. Lascou, né? Não, não lascou. Porque fazia três meses que eu tinha registrado a marca. Sim. Eu tinha ganhado o registro dela. Era um cantor de Piseiro lá no Nordeste. Ele usou a marca. E no Tik Tok ele não tinha nem... Acho que tinha 200, 300 seguidores no Instagram. Mas no Tik Tok ele tinha 300 mil. E aí eu já tinha na época 100 mil no YouTube. Mas no Tik Tok eu tava com 20 mil. Hoje tem 60 mil. Mas o Tik Tok é muito mais rápido. É. Ele é um perigoso e lindo. Corpo e alma. Estou no Tik Tok. Pra tu ver que hoje a Música do Sul, ela ainda tá... O pessoal já tá consumindo muito. Mas é muita rede social pra gente ficar atualizando. É. É bastante. Eu tô passando. Pessoal, era isso. Eu vou liberar as meninas aí. Agora eu vou lá assistir um pouquinho do baile delas. Hoje nós estamos no dia 2 de dezembro. Esse episódio vai no ar daqui a uns dias depois. Então já vai ter... A música vai sair dia 9, né? Isso. Então esse episódio sai depois de dia 9. Vamos lá curtir um pouquinho do baile da Amanda e Alessandra e Banda Sentinela. Bom baile, meninas. Obrigada. E muito sucesso pra vocês. Tamo junto. E, pessoal. Começar. Deixa pra vocês aí. Vamos lá... Vem copiando o laço, sem chão eu fica a sua atirando o rei Cê veio meu mato bem de madrugada, comecei a lidar no cariá do dia Tão fundando e tampa a grita com a boiada, pra limpar a mangueira numa manhã fria Tudo no Brasil, no ar, esquilidê, atirou sujeiras no meu custo a mim Garota na tropa, não vejo se não conhece, a rocha de valente, a jove de apobrir E tem pé no braço armada com a chucheira, e tumba nas casas sobre o tirador Já ganhou carcar no centro da mangueira, pronto vai fecheira no meu castrador Ele só pesicou E aí 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 E aí